Obrigado por compartilhar mais um sorriso. Obrigado por permitir que famílias inteiras renovem as esperanças. Obrigado por possibilitar que mais uma pessoa tenha saúde para agradecer e para fazer parte desse gesto. Obrigado! Doar sangue é compartilhar vida. Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Obrigado!